O Vasco não tinha a lateral esquerdo e Jorginho foi improvisado ali. Sorte do Vasco, que viu o baiano Clebson muito bem na lateral direita. E os pés dele saíram bons cruzamentos. E Viola, que sempre marca no brinco de ouro, deu muito trabalho aos zagueiros do Guarani. Tentou por cima, de cabeça, e por baixo, na bola que a zaga conseguiu desviar. Gleger também trabalhou bastante. Ao contrário de Elton, que viu o Guarani chegar com perigo somente uma vez, na chance que Márcio Rocha chutou longe do gol. Oportunidade que, do outro lado, não foi desperdiçada. Juninho Paulista fez a jogada e, no dia dos pais, deu um presentão para Viola. Ele está mais velho do que eu, então ele pode ser meu pai, né? Mas é um jogador bastante habilidoso. Eu acho que a gente tem que acreditar sempre quando ele estiver mano a mano com alguém, porque ele sempre vai passar. No segundo tempo, o panorama foi o mesmo. O Guarani até que tentou. A vitória foi mesmo do Vasco. Segunda consecutiva no campeonato.